Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero como sempre que sim. Eu sou o Renato Chalier e hoje não vou te convidar pra pegar uma carona comigo, porque a carona já tá ocupada, meu amigo. Salve, salve, devonês da Umbanda. Olá, pessoal do Paracepro Umbanda. Núcleo demais. Posso fazer então? Deve. Olá, pessoal do Paracepro Umbanda. Casa de Pai Flecha Certeira e Mãe de Aciara. Tendo espírito de Umbanda, Santa Rita de Cássia, minha mãe, minha raiz. Benção, mãe. Benção, minha tia. Benção, tia Amancida, do primado. Benção. Benção, Amancida, como sempre, sua benção. Bom, e hoje, qual que é o nosso intuito aqui? Primeiro, se você caiu de paraquedas, tem dois loucos falando em um carro, é um canal de Umbanda, espiritualidade como um todo. Dá uma chance, se inscreve aí, não só no meu, mas no canal do Paulo também. Eu vou deixar na descrição o Paulo do Dogeiro. E na verdade, hoje eu não preparei nenhum roteiro, nenhum assunto para a gente falar. Então a gente vai falar de Umbanda. A gente quase não fala sobre isso. Nós vamos falar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente gosta, sobre o que nos une na realidade. O que nos une é o amor pela Umbanda. E teve uma coisa que eu falei lá no vídeo passado, quando eu gravei para os meus irmãos lá do Café com a Xé. Onde são diversos irmãos, são uns em 12 pessoas. Entre eles, Adérito, Márcio Caim, Paulo Mansur, Alexandre Comino, Rodrigo Queiroz. E outros irmãos que eu não vou lembrar agora de todos. Davi Veronese, PH Alves, David, Cristiano, Robson, Andreani, o Newton Sombras. Acho que estava todo mundo. Teve uma coisa que eu disse naquele dia lá. O que nos une é o amor e a fé pela Umbanda. Aquilo que nos movimenta, que é a nossa fé e o nosso amor. E o que nos separa? A falta de diálogo, a falta de compreensão, a falta de entender o nosso irmão do lado. Mesmo aqui agora, vou citar um exemplo. Nós estamos dentro de um carro e estamos dirigindo. Não faça isso. Não faça isso, porque tem que ter muito controle. Eu não tenho esse controle. Então o Renato que está dirigindo, sou eu que estou movimentando os negócios aqui. Vamos aqui. Sou eu que estou movimentando os controles aqui, os controles do avião. O que nos separa é isso. É a falta de compreensão, a falta de diálogo, a falta de entender, a fofoca. Em vez de você vir falar comigo, ou vir falar com o Renato, ou vir falar com o outro, você procura outro, hein? Conversa com a gente. Bom, pelo menos no meu canal, acredito que no canal do Renato também seja assim. Você está aberto, você é livre para comentar. Sempre, sempre, sempre. O que nos separa é isso? A gente fica muito... Não é frustração a palavra, é chateação. Por quê? A gente prega uma congregação e não uma segregação. A gente prega o respeito e a união, independente da Umbanda que você pratica. Assim, como é que a gente entende? Você tem a sua verdade, você vive a sua verdade e viva ela plenamente. Você vive a tua Umbanda na tua forma. Mas respeite aquele irmão que pratica uma Umbanda diferente. Por mais que você talvez não concorde por algum motivo, respeita. Não crie e não seja você o dono de verdades absolutas. Verdade absoluta na Umbanda não existe. Para não mentir, existe. Deus é maior. Deus é tudo. Deus é o Pai. É a única verdade absoluta. É a única verdade absoluta. E que todos vamos desencarnar. Fora isso, tudo é mutável. Tudo pode mudar. Então assim, a gente tenta dar um exemplo disso diariamente no nosso convívio. A Umbanda que eu faço tem muita semelhança com a Umbanda do Paulo. Mas tem diferenças. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, mas somos iguais. É isso. Então assim, aí a gente vai se matar porque eu não concordo que acenda a vela branca. Para, pelo amor de Deus. É fundamento. O fundamento se respeita. Desde que fundamentado. Não jogar no ar uma informação como se fosse uma verdade absoluta. E assim, o respeito é esse. É você entender o outro. Compreender o que o outro te fala. E em cima disso crescer. Verdade. Não é? Aquela coisa, você quer deixar o sábio mais sábio? O corrija. Você quer transformar o não sábio no teu inimigo? Corrige aí pra você ver, né? Pra falar uma palavra mais... Então, mas até mesmo o sábio, quando você vai corrigir o sábio, ele primeiro ouve. Ele primeiro ouve. Entende o que você está querendo dizer. Se você tiver razão, o sábio, ele vai falar você está certo. Perfeito. Perfeito. Até o sábio, ele é sábio. Nesse momento de crítica. Eu sou muito aberto. Eu quando vou gravar os meus vídeos, se tem algum tema muito polêmico, eu antes levo pra minha mãe de santo. Fala, mãe, tem esse tema aqui que eu pedi pra mim gravar. O que a senhora acha? O que acha? Ela fala, filho, pode gravar. Ou então, filho, não grava. Eu não gravo. Eu obedeço a minha mãe. Você tocou num ponto muito importante, Paulo. O Paulo é um dirigente, um bandista. Mas o Paulo, ele é pai e o Paulo é filho. Mas pra ser pai, não precisa deixar de ser filho. Pra ser pai, perfeito. Exatamente isso. Pra ser pai, não precisa deixar de ser filho. Um bom pai tem que ser um bom filho. Se ele não for um bom filho, nunca será um bom pai. Um bom pai. Então, assim... Fato. Isso é fato. Então, assim, ele é dirigente, ele toca a vida dele, ele tem as coisas dele. Ele poderia simplesmente falar assim, ó, minha opinião é essa e minha umbanda é essa em ponto final. Não. Se a mãe dele falar, filho, não faça isso, acabou. Não tem discussão. Acabou. Não tem discussão. Agora, não vem outros me falando, falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo. Primeiro, conversa comigo. Se você tiver razão, eu até não faço. Eu até não faço. Agora, o que a gente... Agora, falar só porque você não quer, aí é uma coisa diferente. Acho que nós vivemos num momento de transição, vamos falar assim. De transição, tanto do meio umbandista, quanto de tudo, né? A nossa política no nosso país está esquisita, não vou falar outro nome, eu não sei outro nome que dizer da nossa política, mas nós estamos vivendo numa transição também. E quando eu falo muito isso em casa, se você não está bem em casa, você não está bem em lugar nenhum. E às vezes você acaba descontando numa pessoa que não tem nada a ver com os seus problemas. Acontece muito isso. É verdade. Acontece muito isso. De repente, assisti um vídeo do Paulo, assisti um vídeo do Renato, assisti um vídeo de quem quer que seja lá. Não gostei disso, 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 disso. Vai, vai, é, a gente vai. Eu não gostei disso, 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 mas na realidade você nem prestou atenção no conteúdo, às vezes. Você não prestou, você estava nervoso com uma situação. Se ouvir pro primeiro minuto, não concordou, pronto, você já vai. E aí a gente já não presta mais pra nada, porque a gente simplesmente não pensa como você. Não, 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 não. Olha só, se a tua Umbanda trabalha com culto às orixás, ótimo. A tua Umbanda não trabalha, ótimo. A tua Umbanda incorpora a orixá, perfeito. A tua Umbanda não incorpora, perfeito. Agora, não me diga que na Umbanda não existe manifestação de orixá. Então, na Umbanda que eu pratico, tem a manifestação de orixás. Então, é não como é no culto ancestral africano. Bem diferente. Nem como, não como é no culto ancestral africano. Vou repetir. Não como é no culto ancestral africano. Mas no meu modo de entender, tem a manifestação de orixás. Agora, você pode enxergar e me fundamentar, ou fundamentar-me, de todas as maneiras possíveis que a Umbanda não tem. Aí eu respondo da seguinte maneira. Da seguinte maneira. Um caboclo chamado Senhor Pena Branca, ou chamado Senhor Sete Montanhas, ou chamado Senhor Pena Verde, ou chamado... não sei. Ele é a representação divina de um orixá na terra. Por quê? Ele é a representação de uma irradiação divina, de uma potência divina. E se ele é uma centelha dessa... Uma centelha dessa potência divina, então aquele orixá está também manifestado naquele caboclo. Então, são formas de entender... São formas diferentes de compreender e de se entender. Na nossa casa, o orixá se manifesta. O orixá. Mas mesmo nas casas que falam que não manifestam o orixá, o orixá está presente na centelha divina com o caboclo. Perfeito. E sabe o que está acima disso tudo? Acima de se manifestam na orixá, se trabalham ou não com essa ou aquela entidade? É o respeito. Acima de tudo isso é o respeito. E a Umbanda. A Umbanda é maior do que eu, do que o Paulo, do que você, do que a tua casa. Então assim, a Umbanda. E assim, para as entidades não tem essa competição do que é o que não é, o que pode e o que não pode. Minha Umbanda é melhor. Minha Umbanda faz isso, não pode fazer aquilo. Não. E assim, quando é que a gente vai aprender de fato a seguir o exemplo da entidade? Incorporar os valores da entidade no nosso dia a dia? É, antes de você começar a discutir se incorpora caboclo, se incorpora orixá ou se não incorpora caboclo, se não incorpora orixá, nós primeiro nós temos que incorporar os valores das entidades. A sabedoria do preto velho. Ele atende desde uma empregada doméstica, uma empregada do lar, atende até um advogado. A única diferença que tem é que todos têm que ajoelhar no pé do preto velho. Perfeito, perfeito. Então ajoelha primeiro no pé do preto velho. É perfeito. Ajoelha primeiro. Acabou. Não tem que discutir. Respeito é a base. Respeita a Umbanda que teu irmão pratica. Você não concorda? Lindo, maravilhoso. Respeito. Respeito é a palavra, é o nome do jogo esse ano. Antes da gente pedir união e tolerância dos outros, vamos nos compreender, nos respeitar. É, como eu volto de novo, vou falar de novo e eu não sei o nome da menina de novo. Não preciso procurar o nome dessa menina. Tem uma menina que gravou um vídeo do Candomblé, gravou um vídeo que soltou no Facebook, que esse vídeo viralizou, eu achei fantástico. E a frase dela é fantástica. A frase dela, é dela essa frase. Eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Eu também não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Mas só que como que nós vamos exigir respeito se nós mesmos não nos respeitamos? Isso, é exatamente isso. Nós mesmos não nos respeitamos, então... É, exatamente. Fica complicado, eu posso não concordar, mas eu tenho que respeitar. Simples assim. Simples assim. Como disse o Flecha Certeira, a entidade que trabalha comigo, nós nos preocupamos muito com picuinhas. Se preocupem mais em trabalhar. Preocupem mais em fazer o bem, a caridade. Se preocupem em trabalhar. Vocês estão aqui para louvar o sagrado, vocês estão aqui para trabalhar, vocês não estão aqui para ficar olhando do lado. Perfeito, perfeito. Meus irmãos, vocês pensam diferente? Deixem no comentário como é que vocês compreendem essa situação. Fala com a gente. Não concordou? Escreve para a gente também o porquê que você não concorda. Vamos juntos crescer, vamos juntos aprender. A Umbanda é isso, a vida é isso. Olha, eu peguei carona no Devaneios da Umbanda. Estou feliz sardo aqui. Agora a carona acabou, mas o Paulo vai descer e você, meu irmão, ficou sem carona hoje. Abraço, meu irmão. Meu axé, meu saramá.